Já tá filmando. O que você tem aqui? Dor de cabeça. Você tá bem ligado aí atrás, fecha os olhos. Tá aí a dor de cabeça? Procurando. Aplauda o Senhor Jesus. Pode ir no seu lugar, está aqui lá. Você consegue tocar o caroço? Consegue? Tá aí com a mão? Tá? Quem crê que eu destruí o caroço agora? Vocês conhecem ela? Alguém aqui conhece ela? Você conhece? Você me conhece? Já me viu? Não? Então tá. Vou achar que essas coisas são armadas. Fecha os olhos. Aqui é bom de maravilha sendo operado ao contrário. Depois eu falo sobre isso. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, eu destruí esse caroço em um, dois, três. Procura o caroço, aperta. Você tá olhando pra lá, olhando pra cá. Cadê o caroço? Fala. Permanece? Tá, diminuiu ou tá igual? Parece que diminuiu. Parece? Mais uma vez, vai sumir. Faz assim com a mão. Só com essa. Isso. Mete o olho. Quem quer dizer, amém? Amém. 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 Eu destruo em nome de Jesus. Amém. Pra glória dele. Procura. Mexe. Que sorriso é esse? Que que você tá me olhando e sonhando? Conta pra mim. Cadê o caroço? Tá, mas daqui a pouco ele sumiu. Eita glória. Cansa mais que carpimadapa. Quem sabe o que é carpimadapa? Amém. Cansa. Puxa o som. Põe o dom. E destrói. Vira pra casa. Fecha os olhos. Querido Deus, em nome de Jesus não vai ter mais nada. Procura. Aperta bem fundo. Procura. Pode procurar. Cadê? Oi? Não tem mais. Ah, tá bom. Pronto, Jesus. Ele é digno. Faz assim que mais um salve. Faz assim que mais um salve. Tu vai receber os mesmos dons. Quer? Quer começar o pé com os enfermos? Porque o professor não sou eu. Eu sou o Espírito Santo. Ele vai te ensinar, mas os dons já vai ter. Quer? Fecha os olhos. Um, dois, três. Um. Estão sobre os seus ossos. Amém? Você não precisa cair pra receber. São os seus. Tá bom? Deus te honra. Quem mais? Tem mais uma pessoa. Tá ali? Quem tá aí? Qual é que... Qual é a cirurgia? Quem gosta de me escolher? Quem levanta a mão? Anestesia. Agulha. Hã? Nem pensado. Você vê? Você vê bem triste. Tá bom? Faz só um pouquinho a massa pra nós falar. Já você volta. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Hã? Você vê preocupado. Você ficou na guerra. De bem no bem. Não é? Tava muito difícil você levantar. Hã? Mas teve alguém por ali que intercedeu. Sua tia? Aplausa, Senhor! Intercessora! Aleluia! Você consegue trabalhar? Tô muito interno. Problema na coluna? O médico falou que eu tenho espinha aberta. Não tem cura. E eu tô pra fazer uma ressonância agora. E eu tô com medo. O médico disse que você tem espinha aberta. E eu te digo que você vai comer espinha aberta. O que que tem uma coisa a ver com a outra? O médico vem com a notícia. Que nem Jesus vinha assim. O que que tá acontecendo aí? É uma multidão chorando. Tá andando aqui. E Jesus vende lá. Falei, o que que aconteceu aí que vocês estão chorando? É uma multidão com Jesus todo sorrindo. Falei, essa pessoa que morreu e tal e tal. A mãe tá chorando ali. O outro tá chorando aqui. Jesus falou por isso. Não. Levanta. Pensa. No difundo bater no caixão. Olha os troços aí. Jesus me chamou. Hã? Jesus é especialista em estragar a velória. Ele também é especialista em estragar essas palavras de médico. A última palavra é dele. Ele disse que ela adora. Você não vai fazer cirurgia? O médico não. Igual todos os outros diagnósticos que discutem. O médico vai falar que ele não entende, que erraram a chapa. Ele vai dar uma desculpa pra você. Mas Jesus vai dar a solução pra você. E se ir aberta, tem se ir aberta aqui na cidade ou não? Vai pagar esse dinheiro pra nós, velho. Eu tô brincando. O que que você não pode fazer aqui, Dória? Dependendo do esforço que eu fizer, eu posso ter casinha. Cadê a caixa de som ali? Tá vendo aquela caixa de som? Ou se é curado, você vai pegar a velha dele. Quem crê nisso? Amém! E fica esse amém de vocês, não vai acontecer nada. Amém! Ó, 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 queridos, ó. Hã? Jesus foi impossibilitado de operar algumas coisas devido em credulidade. Ou tu crê e glorifica, ou a porta de saída é aquela. Não vim aqui pra mostrar quem é o seu ego. Eu vim aqui te dizer que em 2020, milagres acontecem. Amém! É verdade, ou é ou não é. É isso que eu vou. Queridos, fé não é crer muito. Crer muito é uma tentativa. Fé é ter certeza. E isso muda tudo. Aleluia! A palavra que eu tenho aqui, queridos, é pra levantar um exército. Amém! De verdade. De verdade. Fiquei impactado com o que Deus me falou. Agora escuta. Ou a palavra de Deus é verdadeira, ou ela é mentirosa. Vocês estão me entendendo, não? Amém! Então, por que você não pula logo pro lado dos que acreditam completamente? Aleluia! Amém! Amém! E começa a crer verdadeiramente em milagres pra glória de Jesus. Amém! Amém! É onde? Você olha pra caixa e fala, meu Deus, é um gigante. Jesus olha pra caixa e fala, é possível, filha. É possível, vai pra caixa. Eu passo a forma de nada, porque eu acho que eu preciso pra ficar em casa. Não vai dar nada. Você vai pegar e vai ficar muito forte. Amém? Amém! Faça assim com as duas mãos. Eu vou passar a mão na tua coluna. Dá sim daqui pra cima. Amém? Fecha os olhos. Primeira coisa. Você crê que você vai ser prático? Poder mesmo. Amém? Com certeza. Ela não falou talvez. Ela não falou C. Mateus 18, 18 diz onde dois ou três concordarem de algo na terra. Nós estamos lá onde? Na terra. Será ligado no nosso? Céus. Você quer? Você quer? Amém! Só também dois que creem ou tem mais aí? Amém! Agora mudou. Viu como é que a gente criou um ambiente de milagre, de glória, de fé? Com poucas palavras. A palavra de hoje é pra você começar a acusar a fé de quem não tem. Amém! Tu vai começar a dizer pras pessoas que a palavra dos outros não é a última. A última palavra sempre é do Senhor. Amém! Então faça assim com as duas mãos, fecha os olhos. Se você sentir um negócio muito pesado, perna morre, tem alguém atrás de você, tá bom? Que a unção de Deus é desse com propósito. Fecha os olhos e deixa o resto com o poder de Deus. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Fica ligado, mas pode ficar aí pra frente. Um, dois, três, um, mais um corpo estendido no chão. Aqui o pastor Janor vai construir prateleiras. Senhor! Pra poder limpar os corpos pra multidão que dá vida. Receba em nome de Jesus. Nem eu me aguento a coisa. Eu fico muito metido de boa noção. Porque Deus liberou isso pra nós. Eu falei pra nós. Aleluia! Não é pra mim. Se você é filho, ele liberou pra você. Você aqui, Chico, vim aqui. É, o Espírito Santo deu umas três, quatro ordens pra mim entregar o que eu recebi pra você. Você aqui com a minha mão bem assim, ó. É ou não? Tu tava adorando a Deus ali que eu falei, meu pai, tinha dois anjos do lado. E você dando cabelada no chão que eu falei, Jesus, querido? Que mistério? Passa assim pra mão. Continua adorando. Fica com as duas mãos. Com as duas mãos. Assim. Fecha os olhos. Não está nervosa, não? Tá bom. Tudo pra ela. Se eu me dou. Um. Dois. Três. Tu tá todo nervosa. Fica tranquilo. Fecha os olhos. Fica tranquilo. Tu quer ou não? Amém. Fecha os olhos. Que assim. Um. Dois. Três. Tu abre os olhos. Tu abre os olhos. Depois a gente vai de novo. Amém. Tá bom? Mas sempre a gente diz o seu corpo. Então, a pessoa aqui que tá com problema de agachar, terrível. Teu joelho tá um caco. Cadê? Dói muito quando se agacha. Cadê? Ah, é a senhora? Meu Deus. Se eu soubesse que era a senhora, eu não tinha falado. Brincadeira. Vamos orar? Dói o braço também. Parece que eu posso. O irmão não falou, né? Amém. Qual o joelho que é? É os dois? Os dois quebraram quando eu caí. Peraí. Fala de novo. Os dois quebraram quando eu caí. Sim. E o médico não sabe como que eu tô andando. Olha que coisa boa. O médico não sabe como que eu tô andando. Fala aí pro seu irmão. Você vai dar um nó na cabeça do médico. Querendo, eu amo os médicos. Às vezes tem um médico aqui. Mas escuta uma coisa. Quando tu começa a operar pelo poder de Deus, tu abandona os medicamentos. Da cirurgia, os tratamentos. Aleluia. Amém? Eu creio que o senhor vai começar a pular agora. Peraí, o senhor vai me entender. Peraí, peraí, peraí. Dá aqui os caderninhos pra mim. Segura aqui pra ela. Eu quero ver a senhora pular. O médico diz que não sabe como a senhora tá andando. Então, andando a senhora já tá. Mas minha fé alcança a senhora pular. Então, primeiro, nós vamos morar. As dores vão sumir. A senhora vai pular. Na escrava. Na escrava aqui. Vem aqui. Já tem uma aqui. Sobe aqui, desce lá. Sobe aqui, desce lá. Sobe aqui, desce lá. Quem crê nisso? É. É. Fecha os olhos pra acontecer. Restauração completa. Completa. Cartilagens, nervos, ossos em nome de Jesus. Músculos em nome de Jesus. E a almoção vai começar a esquentar. Primeiro os joelhos, depois o ombro. Pode ser? Dá a mão pra mim. Você põe de pé. Joelhos vacilantes. Tem dor aí? Tem certeza? Acabou a dor. Ninguém fez nada. Aplauda o rei da glória. Olha o que tem a mim. Eu vou orar pro teu ombro, pra depois a senhora vai subir a escada e pular. Amém? Quem crê? Amém. Senhor, em nome de Jesus. Ela pode ficar mole. Precisa de mais um ombro. Cola do lado aí. Vem, vem. Você é lá. Fica aí. Senhor, em nome de Jesus. Toda dor. Vai embora. Reconstrução do que precisa acontecer aqui. Um. Dois. Três. Três. Mexe o braço. Procura a dor que a senhora tinha. Tem dor aí? Era no ombro ou era aqui no cotovelo? Ele tem que segurar aqui, ó. Tá, mas é dor no cotovelo ou no ombro? Porque eu ori pelo ombro. O nervo tá tudo aqui caído, embolado. Ah, o nervo tá caído, embolado. Vamos pedir pra ser consertado agora. Talvez tenha que ser operado de outra maneira. Quer ver? Um. Dois. Três. Pra glória do teu nome, Senhor. Sim. Começa a mexer o braço. Fazia isso? Hã? Muito de verdade. E agora melhorou? Não tô sentindo dor. Você não tá sentindo dor? Não tô sentindo dor. Aplaide o rei Jesus. Vou mexer um pouco mais. Mexa um pouquinho mais. Não tem dor mais? Não. Ele tá doendo. Tá. Faça uma coisa agora pra mim. Bate o pé no chão. Depois o outro. Tá? Como é que tá doendo? Tá doendo. Parou de doendo completamente ou não? Esse dia o último que tava aqui. Tá doendo ou não? Eu sei, mas digo. Tá doendo ou não? A senhora pode tentar subir a escada aqui comigo. Eu vou com você. Aqui, ó. Vamos lá. Doeu? Doeu? Aplode o rei. Ela tá com medo ainda, viu, gente? Falou que acabou as dores, mas tá com medo. Amém? Daqui a pouco o braço vai estar melhor ainda. A senhora pode sentar. Mais alguém pedir uma palavra? Queridos? Eu costumo falar, sempre tem alguém com esporão no pé. Tem alguém com esporão no pé? Esporão? Desgaste? Ah, senhora, vem. Aplaude o rei Jesus. Você puxando a máscara e vai falar? Qual pé que é? Esse aí? Eu vou encostar meu pé no seu e você vai ser curado. Vem mais pra cá pra não fazer um strike. Aqui. Ó. Ó. Para. Só um pouquinho, faz assim com a mão. Um, dois, três. Bate o pé no chão, procura se tem dor. Oi? Não tem mais. Aleluia! Glória a Deus! Ainda perada! Mais alguém? Ouvido? É a pessoa surda aí? Do ouvido? Cadê você? É a senhora? Aplaude o rei pela revelação. Tem mais pessoas que diz o Espírito Santo que não tá ouvindo no ouvido. Cadê você? É rápido. É só cuspir no seu ouvido. Tá, eu vou aí. Pode deixar ele sentadinho aí. É brincadeira só cuspir no seu ouvido. Coisa nojenta, né? Cheio de covid. Vem pra cá um pouquinho que ela tá ali no chão. Desculpe um pouquinho. Tem um anjo operando ela aqui que tá mexendo toda a minha coluna. Quem tá aqui perto, tá vendo? Vocês tão olhando? Fique olhando como ela mexe as costas todinha. Pode ver. Senhor, eu peço mais anestesia. Ela começou a franzir a testa, sentindo um pouquinho de dor. Não é brincadeira, queridos. É bíblico. Quem anjos operam curas. Não duvida não. Não tô aqui pra trazer um... Um nome na sua mente. Tô aqui pra dizer pra você que tua mente tem que estar aberta pro sobrenatural de Deus. Qual a vitória que tá ruim? Esse aqui? Tem um zumbido. Ele tortura-se. Não posso me deitar. Você já morre? Vai sair agora. Tá com o tímpano aberto. Vocês precisariam do tímpano aloflastia, né? Fecha os olhos. Fica bem tranquilo, tá bom? Quem crê que ela vai... Vai receber o... O tímpano completo agora. Bem. Pode cair. Querido Deus. Milagres e criativos. Um tímpano novo. Um. Dois. Três. Pode abrir os olhos. Fecha com essa mão e seu ouvido. Tá ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Agora eu vou. E eu vou falar algumas coisas e a senhora repete. Tá bom? Tá? Vamos lá. Germano. Germano. Oh, no! Rodrigo. 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 Aleluia, Paulo. É um tímpano. É um tímpano que eu rei. Já tá tomado, meu amigo. Amém? Agora a cultura. Faz assim com as duas mãos. Vamos cuidar agora da cultura. Ela é muito feliz. Ela é minha títe, né? É. É porque tá aberto, mas não foi. Vem cá, bebê. Vocês viram na falada, né? Dando palpite. Quem viu? Dando palpite o quê? Quem dá palpite vem fazer. É assim, amém? É. É. Agora, velho. Vai que eu bebe a água. Aleluia. Você sabe? Você sabe que é palavra de conhecimento? Deus vem e te explica o negócio. Aí ela apontou e falou. A gente disse o quê? A gente disse o quê? A gente disse o quê? Hã? Pra quem que Deus falou? Pra ela. Olha lá. Aplave a Jesus. Aplave. Chama, chama, pergunta quem tem mais alguma coisa. Dores, querido. Fala que ela vai operar, vai. Quem tá com vergonha por causa de uma dor terrível no tornozelo? Cadê você? Quem tá com dor no tornozelo, levanta a mão e vai pra frente. Vem, né, mãe? Aplave, Jesus. Aplave. 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 Tá doendo agora? Veja os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guia da glória. E prostrua toda a dor. Aplave. O curador. Bate o pé no chão. Vamos bater. Acabou? Aplave. 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 Não era ela, não? Nervo ciático, não. Nervo ciático. Quem é você? Quem tá? Olha lá. Olha o Jesus. Você tá me vendo? Olha aí. Ah, quem revelou vai curar. Eu também. Quer continuar? Quer continuar? Não? O Senhor falou pra mim que dói desde o bumbum até a panturrilha. Você sabe? É? Eu também. Vem, vem, vem. É aqui, ó. Olha lá, olha lá. Não tá me mexendo lá, ó. Mexeu aqui. Não tá mexendo direto nesse sombrando ou não? Não, não. Tá? Vocês viram, querido? É mistério de Deus. Tá? Tem coisa que a gente consegue fazer através dos donos de cura? Diga dono de cura. Dono de cura. Através da unção? Diga unção. Unção. Através da autoridade? Diga autoridade. Diga autoridade. Através da fé? Diga fé. Fé. E através de anjos. São cinco tipos ou cinco caminhos pra você operar a cura. Então a gente tem que respeitar o mover do Espírito. O Espírito Santo tá falando que é de um jeito que você vai. Agora eu vou falar um negócio muito importante pra você, ó. Diga assim. É o Espírito que me usa. É o Espírito que me usa. E não eu que uso o Espírito. Não eu que uso o Espírito. Amém? Estou falando do Espírito Santo, tá? Amém. Amém? Vocês estão todo mundo com nervos e asco, tem problema? Eu também. É? Você também? Você também? Colônio, você também? Eu também. O homem é na Biritite já levantando agora. Ela tá aí, ela é na Biritite? Acho que ela tá empregada da unção, porque... Vocês já viram aqui em versículo que diz assim? Não os embriagueis com vinho que leva a libertinagem ou a devacidão, mas embriagueiros do meu... Espírito. Espírito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Descruz as mãos. Mexe aí, põe as mãos no chão, vê como é que você tá. Vem aqui. Doía? Doía. Acabou? Aleluia. Dá um glória, então. Glória, Deus. Aleluia, vai te ajudar. Vem só um passinho pra frente. Qual lado não é mais? Esse, amor. Passa a mão do bumbu pra baixo. Doa vez, vai. Faz assim, com as duas mãos. Tá? Fecha os olhos. Pera aí, só um pouquinho. Pera aí. Tá com a mão aberta aqui. Solta a testa. Por que solta a testa? Pode fazer. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que eu já falei isso aqui. Né? Mas, ó. Testa fechada. Pessoa preocupada. Pessoa com medo. Com medo. Pessoa apreensiva. Ela se fecha espiritualmente. Vocês sabem, né? Deus é Pai, Filho e Espírito. Você é alma, corpo e Espírito. Se você se fecha pra unção. Você consegue se fechar pra unção. Que é o lado do bem. E pra espíritos malignos também. Você já ouviu falar na expressão? Expressão, hein? Corpo fechado. Ninguém fala, hein? Amém. Amém, sim ou não? Sim. Quando a pessoa tá preocupada, o próprio Espírito entende. Fala, essa pessoa está preocupada. Ela se fechou. Eita glória. Me dá um beijo. Depois, pera. Ó. Não, ela é rapidinha. Ela vai derrubando todo mundo. Ela tem que sair com o medo. Eu tô mando. Aleluia. É engraçado, mas é de Deus, queridos. Amém? Que é o casalzinho. Ele vai assim. É, eu vou devagarzinho. Ela vai... Pum, parece um trator. Pum. Hã? E fala que ela que é frágil. Eu sou frágil. Vai lá, por aí. Diga, eu curo. Eu curo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Muito importante. Ah, Jesus, vem curar aqui. Vai falar, ué? Te dei os mantos, tudo pra você fazer o quê? Te dei dons pra você fazer o quê? É pra você fazer no meu nome. Diga, no nome dele. No nome dele. No seu nome não dá. Só que você fica... Você diz, eu curo. No nome de Jesus. E aí? Tá com esse joelhão aí, por quê? Está estralando sem parar. Está estralando sem parar? É, isso aí é parte da cura. Daqui a pouco você vai falar, meu Deus. Eu vou pular no espírito. Tem uma mulher que tem carne esponjosa no nariz, cadê? Carne esponjosa no nariz, sobe na hora. Cadê você? Vem, a gente, olha. Aplausos. 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 Fecha os olhos. É, eu preciso de alguém rapidinho. Seus braços vão ficar uma benção amanhã, viu? A minha, né? Querido Deus Em nome de Jesus Eu quero declarar e decretar Que essa carne Vai sumir, eu não sei pra onde ela vai Sei que ela vai sumir pra nunca mais voltar Eu preciso que você faça o teste Respira bem fundo Pra ver se essa carne tá aí Tá descendo mais opção Tá meio apertado aí Faz assim com as mãos, fecha os olhos Querido Deus, em nome de Jesus Todo mal, ó Pra nunca mais voltar Respira fundo Bem fundo E procura Melhorou? Limpou ou não? Sim? Você tem asma? Não Não, só carne esponjosa Limpou ou não? Amém? Aplausos o Senhor Jesus Glória a Deus Tinha que pregar Tem mais alguém de problema? Tu? Quem tem asma aí? Cadê o povo que tá asma? Eu quero as bombinhas Cadê as bombinhas? Rapidinho Dá a minha bombinha Dá a minha bombinha e sai correndo É sério, vai sair correndo lá fora Na calçada E vai voltar aqui e falar pra nós Se for embora não é asma Uh! Tô com dor de cabeça É É Bom, primeiro A dor de cabeça tá Vê se a dor de cabeça tá aí Não? Acabou? Acabou mesmo? Tenho certeza? Acabou Bom, querido Isso aqui é simplesmente você aprender a sugar um sal Que falou aqui, ó A galera faz o processo E depois virá Oi? Embalançou Embalançou tudo Sei lá Embalançou tudo aqui Diga esses milagres São pra glória de Deus Talvez você não tenha um problema Isso tá achando chato Mas seus irmãos estão sendo livres Aleluia Das doenças, enfermidades Aleluia Uh! Você não quer receber a cura, né? Olha aqui pra mim Você não quer Você não quer nem que hora, né? Fala pra mim de verdade Olha aqui pra mim Você não quer que hora, né? Quer agora, quer? Você não queria agora pouco, né? É, o Espírito só quer me falar Não pode falar Não fique com medo Porque você vai ser curado Aleluia É, cura É, mas assim Tu vai correr um monte Só tira a máscara só um pouquinho Tu vai correr um monte Não vai ter mais problema Isso às vezes te assusta Olha aqui pra mim Não é culpa tua Isso às vezes te assusta Tá bom? Mas é a unção de Deus Ela entra As pessoas estão sendo curadas Sem dores E vai acontecer com você Crer Levanta em cima Fecha os olhos Querido Deus Em nome de Jesus Só me explica uma coisa O que é isso aqui? Você crê que sai também? Amanhã Não vai se acabar Quer? Então faz assim Esticou logo Né? Então fecha os olhos Você vai ser curado Das duas coisas E depois Se você quiser Louva um louvor Pro Senhor Que ele está pedindo Aleluia Deus em nome de Jesus Que ocorra Espírito da asma Vai embora Espírito da asma Vai embora Aleluia Espírito da asma Tchau E quase Está repreendido Em nome de Jesus Começa a secar Para a glória do Pai É por causa do desejo Do teu coração Agora olha aqui pra mim Pede pra algum amigo Uma pessoa acompanhar você Até ali fora E dá um piquezinho E volta aqui Eu sei que você achar Que vergonha Mas olha que não tem ninguém E faz isso Sabe por quê? Olha aqui Você vai voltar aqui E vai falar Assim ou assim Esposinho Entendeu? Tem que arrumar a porta E olha Correr Se não Você volta a correr de novo Vai lá Faz um teste pra nós Mais alguém Ah você falou Seus dedos são torcos Torpo como? Ah eu nem sei Como é que arruma isso Mas vamos tentar Amém? Quem crer Já volta a palavra Tá bom? Amém? Faz assim com as duas mãos Querido Isso aqui Acho que tem que ser Através de anjos Né amor? Pera aí Pera aí Vocês viram que estão Trevando no chão Olá Tá doendo? Tá Toda a dor vai embora Em um Dois Três E agora Tá doendo ainda? Tá sentindo dor? Tá doendo mesmo Pera aí Deixa eu te ajudar aqui Tá doendo o quê? Tá dormindo Tá dormindo Dormindo Ah isso E faz parte da curva Daqui a pouco você vai estar boazinha Só que você tá chorando de emoção Ou de dor Fala ali Tá doendo amor Mãe mão do lado Corre Muita coisa Mãe mão atrás Rapidinho Aquele Deus Em nome de Jesus Toda a dor vai embora Um Dois Três Obreiros Trabalho espiritual Aqui Todo mundo orando Em mão levantada Agora Queria Deus Em nome de Jesus Agora Todo mal sai E a dor Baixa um pouquinho O som pra mim aí Só um pouquinho Toda a dor vai embora O som passa sobre O teu corpo todinho Os pés A cabeça Um Dois Três Acabou a dor Tenta sentir Por favor Já te deu Ela falou que tava vendo tudo E já parou Amém Amém Vai dar uma pressãozinha Ele tem que acabar a cura dela Mas que ele dizendo Tá sendo Curada Mas é o seguinte O que tá acontecendo Com ela é cirurgia Agora Amém Amém Tem nada a ver com isso Os anjos Eles fazem o mesmo Todas as pessoas Fazem por isso Saem depois Uma cirurgia Que demoraria Muitas horas Nas mãos De seres humanos Saem minutos Nas mãos de anjos Amém Amém Mas ela vai ter Que levantar Na caixa Em nome de Jesus Os dedos Faça assim Faz anos Tá Feche os olhos Fica tranquilo Levanta só um pouquinho a cabeça Amém Querido Deus Em nome de Jesus Anestesia Também assim Um Dois Não fique tão resistente Essa anestesia Vai acontecer Um Dois Três Quem da cintura E está Pois E está 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 Pes Desenção Primeiro Em deslocamento Querido Deus, em nome de Jesus teu filho Está buscando Para que paz e deslocamento Estivesse em nome de Jesus Ei, olha aqui para mim Eu posso estar muito errado, mas Se aqueles anos chegando Como é que estão operando lá Eu tenho que esperar para orar para você, pode ser? Pode? Posso estar completamente errado, está entendendo? A gente não sabe tudo dessas coisas A gente sabe um pouco Amém? A gente não fica rindo para mim Que é uma insatisfação Ele vai lá e faz o que ele vai fazer E a gente confia Amém Então vou orar para você daqui a pouco, pode ser? Eu vou fazer as coisas bem clarinhas O que o senhor tem? Tira só um pouquinho então Seu garganta está doendo? Está doendo o seu garganta? O que é? Então tá Quer Deus, em nome de Jesus Toda a remitidora de garganta Cai por terra Em nome de Jesus Amém? Mais você? Um bombinha Aleluia Como é que eu posso mostrar fé para Deus A respeito dessa bombinha? Sem fé é impossível agradar a Deus Amém? Amém Cuidado com os olhos Diga a glória de Deus Amém? Se ele não for curar O que eu tenho que fazer? Parar uma bombinha Será que eu estou liberando fé? Amém? Amém Tá? Faça assim com as mãos Feche os olhos Querido Deus Em nome de Jesus Este homem tem pinta de jogador de bola Mas ele não deve estar jogando, papai Por causa desse problema Mas ele acabou de ir embora Para a glória do teu nome Que a tua unção passe por todo o sistema respiratório Dele asma Tchau Bom Aleluia Acabou? Você sente que você já pode levantar ou não? Não Vamos estar dormindo aí Vamos esperar mais um pouquinho Tá bom? O que acontece quando você toma anestesia? Não fica dormente Ela falou que está dormindo É a mesma coisa Amém? Aleluia Pode parar Posso? Oi? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto